Sábado, dia 12 de março de 2022, momento aqui, o pessoal chegando aí para o lançamento do livro do pastor Emanuel Carvalho, a igreja New Hope Brazilian Baptist Church, nós vamos entrar aqui, sejam muito bem-vindas, ok, muito obrigado, qual é o meu lançamento, o pessoal chegando, já adquirindo o seu livro, já temos algumas pessoas aqui no Prontidão, aqui a nossa mesa de incendio, temos cobertura de Gazeta hoje, chegando, o ambiente já está lotado muito à frente do tempo de bola, olha só, o Brasil já está tratando, só na frente do local de SUBSCRIBE. Sara e Edinaldo aqui, olha só. E aí, grande Edivaldo, Edivaldo Potes. Muito bem, estamos aqui já. A Sara vai conduzir o nosso espetáculo hoje à noite, não é, Sara? É isso aí, um lançamento maravilhoso. Aí o pessoal já no copo de pé aqui. Olha aí que as irmãs todas me livram. Daqui a pouco eu volto para tirar umas fotos de vocês. Vou fazer só um vídeo por enquanto, mas está lindo aí, olha o vídeo. Um vídeo maravilhoso, todo mundo sorridente, todo mundo feliz. É isso aí, esse aqui é o nosso vídeo. E aí E aí E aí Deus abençoe, meu amigo. Obrigado. 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 Obrigado.